A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. Ele mandou você pegar o outro na caixa de ferramenta. Mas tem que ser agora? É, tem que ser agora sim. Excelente trabalho, garoto. Obrigado, senhor Rodelli. É, o seu chefe ensinou tudo direitinho a você. É. Quando as construções recomeçarem, você vai ter condições de ganhar a vida. Obrigado, senhor. Ah, eu posso esperar até o dia do pagamento. Eu sinto muito. Todos os outros têm famílias para alimentar. Mas você trabalha muito bem. Eu gosto de você. Tudo bem? Tudo bem. Que maneira engraçada de dizer. Bom dia. Eu não disse que eu daria um jeito? Disse sim. Disse sim, Charlie. Muito obrigado. Você é um bom sujeito. Mas por que... Por que o médico quer contratar um carpinteiro? Não passa de um trabalho temporário. Você não ia gostar. Ele paga 12 dólares por semana. Já estou gostando. Que ótimo, é ali. Laboratório de cirurgias experimentais Vanderbilt. Doutor Blaylock. Este é Vivian Thomas. Vivian. Isso é nome de mulher. É, a minha mãe acreditava que ela ia ter uma menina. Escolheu este nome e manteve. Não me diga. Muito prazer, senhor. Me chame de doutor. E Francis pode dizer a este produtor que as teorias dele são extremamente interessantes e que eu vou torcer por ele. Sim, doutor. Embora eu devesse torcer para ele ter paciência. Me acompanhe, filho. Eu preciso destes índios. Pode produzir. Claro que sim. Obrigado. Sim, doutor. É aqui que faço o meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Pesquisa médica. Nós superamos os limites da cirurgia usando cães perdidos que pegamos no caninho local. Eles são adoráveis, mas não se apeguem a eles. São importantes para a medicina. Tem que limpar a sujeira deles duas vezes por dia e eu preciso que varra o laboratório todas as manhãs. São tarefas simples, mas elas estão muito além das habilidades de seus antecessores. Ache o que dá conta? Querido, eu guardei o banco de trás. O que é isso? Bem, eu acho que não sei. Eu não sabia. Eu não sei. E então? E então o quê? E então o quê? Não me vi com então o quê? Você conseguiu? Você conseguiu. Você conseguiu! Vivi! Está trabalhando no hospital, não é? Agora todos vão ver como você é inteligente. Não. Não sei como alguém é inteligente limpando sujeira de cão, mas... O homem para quem trabalha... Parece excêntrico, mas ele gosta de ser chamado de doutor. Isso mesmo, ele é um doutor. Então fique de olhos bem abertos. Agora podemos casar. É. Faremos tudo como planejado. Doutor? E senhora Thomas? Doutor? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Nós vamos violar as regras, usar as minhas regras. O corpo precisa de sangue. Vamos supri-lo, então. Como está evoluindo? Ainda está caindo. Talvez os expertos estejam certos e eu errado. Talvez eu mate esse menino e parta o coração da mãe dele. Está subindo. É a vida, voltando a ele. E agora, como se sente? Bem. Muito bem, doutor. Vamos então ver o registro do nosso trabalho. Onde está o cardiógrafo? O que disse? O cardiógrafo. Onde está? Você não preparou o cardiógrafo? E o que é o cardiógrafo? André. É aquilo ali, Vivian. O que foi que deu em você, rapaz? Eu registro toda a minha pesquisa naquele dispositivo. Não sabia disso. Por que será que ninguém me escuta? Mas que droga! Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho. Dias inteiros de trabalho vão para o lixo e eu tenho que começar tudo de novo. Será que você tem serragem ou titica nessa cabeça? Aonde você pensa que vai agora? Ótimo, saia daqui. Viva! Vivian! Oh, meu Deus. Espere um minuto, por favor. Não fui criado para escutar essas coisas. Peço desculpas. Eu fiquei nervoso. Normalmente, meus assistentes levam meses para aprender o que você aprendeu em questão de dias. Não acontecerá novamente. A cirurgia foi marcada para amanhã. Por favor. Senhoras e senhores. Amigos, baixem a música, por favor. Senhoras e senhores, obrigado. Eu comentei com o general Cunningham no outro dia que... nos orgulhamos por Alfred ter nos escolhido entre todas as faculdades de medicina do país. John, por que não conta a todos o que você nos disse? Será um prazer, Walter. Eu acabei de passar um mês na frente de batalha. Há milhares de nossos soldados em hospitais de campo por toda a África do Norte e pela Itália... que devem a vida ao trabalho do Dr. Blaylock sobre o tratamento de choque. Eu quero que todos aqui saibam o quanto somos gratos a ele... e que todos se orgulhem disso. Doutor Blaylock, bem-vindo. Obrigado, general. É ótimo ter você aqui, Alfred. Mas a verdade é que nós preferíamos ter a Mary Clark. Nosso novo presidente do departamento de cirurgia... meu velho amigo, Dr. Alfred Blaylock. Obrigado, Walter. Bom, Mary e eu temos o prazer de receber todos vocês em nossa casa. E, claro, nossos filhos também. Não, eu quero o filho! Por favor, leve os dois para a cama. Obrigado, Jones Hopkins, por meu retorno pródigo... após 15 anos na região remota do Tennessee. Estar de volta aqui é um sonho se realizando. Vocês são os melhores cirurgiões do país e é uma honra chefiá-los. Vou usar uma referência bem oportuna. Nós agitaremos as praias juntos, ombro a ombro. Assediaremos os mistérios da medicina. Vamos fazer o progresso pelo qual a Hopkins se tornou conhecida. Eu sei que realizaremos grandes feitos juntos. Eu estou procurando a minha próxima descoberta surpreendente... sem um pingo de falsa modéstia. Não basta sermos grandes cirurgiões, precisamos ser pesquisadores ilustres. Alguma ideia? Sabe de alguém? Que tal um enxerto de pele? Testar que grupos de tecidos podem ser usados? A pele não é mera embalagem? Não, ela evita infecções. Com licença, doutor. Posso fazer uma sugestão? Por favor, estou aberto a sugestões. O seu nome mesmo? Eu chefio a clínica infantil, Harriet Blayne. Sim, sim, é claro. Doutor Longmire, doutor Calvary, doutor Cooley. Eu li sobre a sua pesquisa. Sobre corações com má formações congênitas? Meu Deus, as mulheres e os corações. Vivian, seja uma bebida para a doutora Tauszig. O que deseja? Ah, champanhe seria bom. É, vamos lubrificar a veia da inspiração. Doutora Tauszig, por favor, fale mais. Bom, é uma coisa que até agora havia sido considerada intratável, mas não acredito que seja assim. Estou falando da tetralogia de Fallon. Bebê azul. É, nessas crianças, o coração falha, ficam sufocadas devido ao bloqueio arterial pulmonar. Pestenose pulmonar. O índice de mortalidade é de 100%. Eu observei a morte de centenas de crianças com esse problema e eu recebi um bebê esta noite que certamente morrerá simplesmente porque ninguém tem coragem de tentar uma solução cirúrgica para isso. Quem sabe com uma boa razão. Simplificando. Halley, não se pode operar o coração. Isso é básico. Não temos provas clínicas disso. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho possível obtermos um resultado... É preciso parar o coração para realizar um procedimento complicado em menos de três minutos e nesse tempo elas morrem. As crianças estão condenadas. Deve haver um jeito de levar mais sangue para os pulmões. Eu duvido que possamos reparar o defeito na estrutura cardíaca. Sem causar fibrilação ventricular? Bom, talvez haja uma forma de alterar a circulação sanguínea. Se nos concentrarmos na artéria pulmonar. Pelo amor de Deus, quem é você? Eu trouxe um pouco de comida da festa. Estou colocando-a para dormir, espere aí. Pronto, moça. Pode dormir agora, tá? Isso. Boa noite. As meninas já foram dormir? Os vizinhos pesados lá de cima quase quebraram os tijolos. Vou consertar. Vai consertar aquele gordo? Tem que fazê-los parar de gritar quando as meninas querem dormir. Prove um ovo apimentado, é muito bom. Eu já vi melhor em Nashville. Quero ir para casa, Vivian. Claro, é a nossa primeira semana. E você disse que se não gostássemos, voltaríamos. A nossa família está em Nashville. Tínhamos uma casa boa, numa vizinhança boa. As escolas eram ótimas. Não morávamos nesse chiqueiro. Eu não sei como vamos fazer com esse salário que lhe prometeu. Colocou você para servir bebidas na festa, só para dar uma utilidade. Você vive. Tente entender. Quando eu comecei no Vanderbilt, eu era zelador. Eu sei. E o Dr. Blaylock viu que eu podia contribuir. Ele me deu uma chance. E quando ofereceram a ele aquele trabalho em Detroit, ele não aceitou porque eles não me aceitaram. Agora sou assistente de laboratório de um cirurgião famoso na faculdade de medicina número um do país. É uma boa posição. E vai fazer uma faculdade de medicina? Não precisa me lembrar disso, Clara. Temos uma família agora. Querida, é um trabalho ótimo. E uma oportunidade real. Eu... Eu adoro o que faço. Então não importa como eu me sinto, não é? Clara sabe que importa. Hospital Jones Hopkins Vê esse homem? Ele é Jones Hopkins em pessoa. Sr. William Ozer, o pai da medicina americana moderna. William Holstead desenvolveu a técnica da mastectomia. Deixa eu lhe mostrar uns outros. Dr. Longmire... Com licença. Trabalhadores batem cartão na entrada dos fundos. Ele está comigo. Não faz diferença alguma. Você sabe quem sou eu? Não, senhor. Dr. Blaylock, professor chefe de cirurgia. Sinto muito, Dr. Blaylock, mas são as regras. Eu encontro você no laboratório, Vivian. Ei, tem que bater o cartão primeiro. Olá. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. problemas eles estão me deixando louco sabe essa porcaria de guerra não temos médicos suficientes tem muitos casos cirúrgicos eu não estou operando estou dando aula você vai ter que fazer a maior parte da pesquisa do que precisa preciso de um afastador para o do que pequeno para o bebê mais forte para interromper o fluxo sanguíneo e quanto ao respirador eu adoraria ter um respirador doutor mas com essa guerra e como é que eu vou poder fazer as experiências e nem consigo o equipamento cala a boca é você morreu é de reka isso quer dizer que atrapalhei a soneca dele a tarde o que há entre você e esse rapaz que anda com você tomas porque eu trouxe pra cá estamos juntos há mais de 12 anos e ele é um bom trabalhador de verdade o que acha de salário mínimo 50 dólares dá um descanso dick apostado corre o boato do que você está pensando na cirurgia cardíaca que bom o boato intrigante não acha só poderemos ser os melhores se formos os primeiros a tentar isso a isso é verdade mas eu espero que perdoe meu ceticismo não há razão para crer que seja possível e tudo indica que não pode ser feita muitos concordam alfa de que os riscos são enormes não há qualquer progresso nisso onde você vê riscos eu vejo oportunidade e aí tem que cuidar daquela pia do 4p você não disse que ia consertar esses degraus me desculpe senhor green eu ando muito ocupado no trabalho mas vou fazer isso o trato é de sete dólares de desconto por trabalho todos os meses tem que cumprir o trato vamos ficar sem cachorros desse jeito vive já se passaram três meses e estou quase me aposentando as coisas são lentas às vezes não importa o que queremos eu estou chegando perto eu consegui 30% de saturação aquele cachorro era o melhor até conseguirmos o cachorro no mesmo estado que o bebê não poderemos continuar qual é o problema toda vez que eu faço a ligação dos vasos o cachorro morre tentei nylon faixa fita umbilical tentei de tudo precisamos de uma nova técnica tudo bem esqueça técnica tente lobotomia parcial remova os dois lobos do pulmão direito passo a derivação arterial até a fístula onde se aderem a artéria pulmonar e a parede aórtica eu vou para o centro cirúrgico é uma ótima ideia doutor obrigado é o melhor que podia com o fígado naquele estado não tinha a menor chance tinha sempre há uma chance eu quero a necrópsia porcaria droga o que é isso nosso novo respirador eu estava fazendo uma busca minuciosa não é bonito mas funciona o é bonito sim eu sabia que podia contar com você você é o único em que eu posso confiar aqui suspeito que os outros todos queiram me ver fracassar tem uma ambulância lá na entrada boa noite o general canningham queria ajuda para desembarcar soldados feridos me oferece para ser motorista da base bom isso é maravilhoso não mesmo tinha muito tempo livre ela não foi para a cama só iria quando você chegasse sabe o que ela disse hoje que queria ser uma paciente quando crescesse assim poderia ver o pai dela eu não me lembro de ter visto você usando um cinto com ferramentas eu acho que faz duas semanas que não chega em casa antes das 11 não faz 23 dias eu conheço muito bem a vida de um médico mas tenho saudade de você isso vai mudar pode ser que piore oi vire criança oi que aquele lombaia está anão não está eu não sei onde ele está veja sexta na sala dele e oi É um procedimento interessante. Nunca vi um instrumental assim. É um procedimento vascular. Onde conseguiu? Eu consegui. Tem algumas coisas largadas por aí. Estamos conseguindo. Mas você nem está olhando. É como quando chegamos em casa tarde da noite, entende? Sabemos sentir o quarto no escuro. Parece impossível. Não, não. Se eu consigo, você consegue. Olha, esse fio é o segredo de uma boa tração na sutura. E é preciso muita habilidade para o procedimento. Gostaria de trabalhar com você um dia. Ah, seria ótimo, doutor Longmeier. Meu plantão da emergência começa em dez minutos, mas eu posso vir na quinta-feira. Seria ótimo. Tenha um bom dia, doutor. Olha a vassoura de viaçada aí, presidência especial. Olha a vassoura de viaçada aí, presidência especial. Homem pode vir à vassoura de viaçada. Uma vassoura de viaçada. Harold. O que você está fazendo aqui? Eu estava aqui perto. Suprema Corte. Finalmente conseguiu. Faz muito tempo que você trabalha neste caso. Nove anos? Não, não. Doze anos. Doze anos? Quanto tempo. Mas me diga, diga, como é que foi? Pois é. Nove homens brancos, usando togas grandes, entraram primeiro. Depois os advogados. O nosso advogado, o Thurgood Marshall, aparecia sozinho lá dentro. E sabe o que as pessoas disseram lá? Disseram assim, já que os professores de Cori Nashville vivem com tão pouco, eles deviam nos pagar muito menos do que professores brancos. Mas vou dizer uma coisa, Thurgood. Thurgood disse que estaria acabado se eles conseguissem se sair com essa. Então ele se levantou e disse para aquele advogado branco, Você só fala besteira. Você por acaso já leu a Constituição? A porcaria da 14ª Emenda, a cláusula de proteção igual que diz que um governo não pode discriminar baseando-se em racismo. Meu Deus! Ele estava ótimo, Vivian. Eu acho que botamos a junta de educação para correr. Muito bom, Harold. Então, quando decide quem venceu? Pode levar meses, anos... Não sei, mas eu posso esperar. Depois de todos esses anos e os telefonemas que eu recebi no meio da noite, brancos me dizendo que iriam me matar se eu não retirasse o processo... Não. Temos que mostrar que não aceitamos esse tratamento. Só um instante. Aceite meu conselho quando eu digo que você tem que sair desse lugar e largar esse emprego. Ora, o Dr. Braylock está fazendo o melhor que pode por mim. Ah, não é o suficiente. Ele confia em mim para realizar as experiências sozinho. Estou chefiando o laboratório. Obrigado. Ah, mas ele dá uma compensação extra por isso? Ah, Vivian está fazendo uma pesquisa importante. Mas ele está esquecendo o que o vovô nos ensinou. Ele dizia que se arrependi de ter sido grato pela liberdade. Porque na realidade... Não era liberdade alguma. Eu sei, eu lembro. Não esqueça. Ah, você vai se sair do bem. Obrigado. Ei! Por que está dando mais para ele? Algum problema comigo? Problema nenhum. Vai cuidar da sua própria vida. Você usa jaleco branco. Mas você é um trabalhador classe 3, assim como eu. Aliás, eu trabalho há mais dois anos do que você. Ganho mais do que você. Não penso que você é muita coisa aqui. Com licença, amigo. Classe 3, o que significa? Significa nível salarial. Ah, senhora... Isso aqui... O que é? Classificação do trabalho. O que é classe 3? Auxiliar de manutenção. Está errado. Eu sou técnico de laboratório. Vivian Thomas. Classe 3. Muito bem. Pronto. Vivian Thomas. Classe 3. Obrigada. Obrigada. Como está indo? O vaso está resistindo ao procedimento. Algum progresso? Se matar esse cachorro, eu juro que vou descontar do seu pagamento. Eu terminei aqui. Dr. Longmeier, pode fechar para mim? Obrigado. Por favor, Vivian. Vivian. Homens de cor. Vivian, eu... Estava brincando sobre desconto em seu salário. Ah, que sorte. Porque eu só ganho 16 dólares por semana. Trabalho 16 horas por dia. É tudo o que podem pagar. É tudo o que podem pagar para quem é da classe 3. Do que é que você está falando? Esse é o meu trabalho. Classificação. Mas quem liga para como chamam você? Você e eu sabemos que o seu trabalho é muito valioso. Se o meu trabalho é tão importante, por que eu sou classe 3? Os níveis abaixo do que eu faço, essa é a classificação. Eu não sei por que. Eu não presto atenção em detalhes burocráticos. Ah, entendi. Olha, em Hopkins não se pode ser um técnico sem ter um nível universitário. Espere, onde é que você está indo? Tenho que consertar os degraus. Nós temos trabalho a fazer. Eu tenho a sua permissão para fazer um trabalho para o meu senhorio para eu pagar o meu aluguel. Doutor Blaylock, pode vir aqui, por favor? O senhor não vai acreditar. Veja a saturação. As gengivas estão azuis. Vivem, conseguiu. Desliga, Alfred. Desliga, Alfred. Eu trouxe ele para cá, eu... Eu dei essa oportunidade a ele, mas não sou eu que determino o salário. Eu não sei mais o que posso fazer. Está se sentindo culpado. Culpado? Por que eu tenho que me sentir culpado? Por não mandá-lo para a faculdade. Acha que eu devia ter mandado viver para a faculdade? Claro, por que não? Você sabia que era o sonho dele. Até mencionou isso uma vez para mim. Mas eu preciso dele no laboratório. Bom, eu acho que só uma pessoa muito boa pode fazer. Parabéns pelo cachorro. O tipo de aumento que está sugerindo, que importância tem isso? Ele me possibilita estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Pode contratar um garoto sem nível universitário. Não, eu não posso. A ajuda dele é importante para mim. Ele sabe seguir instruções, aperfeiçoando-as melhor do que qualquer um que eu já conheci. Então, quer que eu viole todos os regulamentos administrativos em prol de um ajudante de cor. Walter, eu estou prestes a realizar uma coisa grande. Preciso dele comigo para continuar com a minha pesquisa. Eu posso contar com a sua ajuda? Olá, Clara. Doutor Blaylock. Entre, senhor. Obrigado. Clara, Vivian está em casa? Está... está botando as crianças para dormir. Vivian. Olha... Em 13 anos, doutor Blaylock, eu não lembro do senhor ter vindo à nossa casa. É que eu nunca vou aonde não sou convidado. Professor. O que houve? Eu consegui um aumento para você. 25 dólares extras por mês, além do que você já está ganhando. Um aumento de 300 dólares por ano. Isso é o suficiente? E a minha classificação? Técnico em cirurgia, eu promovi você. Promoveu? Para o que ele já faz. Com licença. Agora você pode pagar o seu aluguel e se concentrar na nossa pesquisa. Vivian lá no laboratório com o Pontius. O que você fez? O que sugeriu? Uma fístula incompleta. Eu suturei as artérias e as veias de uma extremidade à outra dos pulmões. Criamos o coração igual ao da síndrome do bebê azul no cão. Deu certo. Agora que temos o nosso modelo da doença, podemos achar uma cura. E mesmo tendo gostado de visitá-lo, se importa se eu conseguir um telefone para você? Não, não, não. Não mesmo. Obrigado. Um desvio. Desculpe, doutor. O que disse? Temos que criar um desvio para mandar mais sangue oxigenado para os pulmões. Só não vejo como fazer. O senhor lembra que lá no Vanderbilt fazíamos pesquisas para gerar hipertensão arterial? É, nós fizemos a anastomose da subclávea com a pulmonar. Não conseguimos aumentar a pressão, mas o fluxo sanguíneo aumentou um pouco. Fizemos exatamente o que a doutora Tausky disse que os bebês precisam. É isso. Faremos um desvio e redirecionamos uma artéria. Então faremos uma ponte até a artéria pulmonar, é isso? Através dos pulmões. É um caminho longo, mas chega até lá. Se formos pelo lado direito, teremos uma vantagem, mas... Mas o nervo recorrente está no caminho e se lesionarmos ele... Analisamos as cordas vocais. E a coronária. Podemos causar lesões cerebrais se fizermos isso. Muito confortante. A subclávea. A subclávea. Juntamos aqui. Depois dividimos. Cortamos. Bem abaixo da clavícula. Nós descemos e então fazemos um arco. Vai resistir se tracionarmos quatro polegadas? Se suas mãos não ficarem trêmulas. Obrigado pelo voto de confiança. Ninguém fez nada tão difícil como isso. Mudar a direção do fluxo sanguíneo. Vai transformar azul em rosa. E morte em vida. Não interessa o que diz aí. Essa menina quer viver. Afastador. Não, sutura. Podemos tentar do meu jeito uma só vez? Tudo bem. Sutura. Se importa se eu mostrar uma coisa, doutor? Obrigado. Precisa de ajuda? Não, está tudo bem. Obrigado. Eu tenho que dobrar para realizar a anastomose. Muito bem. Ele é todo seu, doutor. Sente a conexão? Tem certeza de que você fez isso, Vivian? Parece uma coisa que Deus fez. Sente a conexão. Olha, Sr. Saxon, Sra. Saxon, eu tenho consciência de que é um tiro no escuro. Há riscos. Mas acho que descobrimos um meio de reparar o coração de sua filha. Como? O senhor está servindo em Norfolk, não é, Sr. Saxon? Sim, senhor. Trabalho no Spencer, tentando botá-lo no mar. O senhor trabalha com máquinas, não é? Sim, senhor. Bom, eu alterei alguns dutos que conduzem o sangue do coração de sua filha. O senhor mudou alguns dutos? É. As artérias trazem o sangue e o levam do coração para os pulmões. Agem como dutos e eu obtive sucesso fazendo desvio. É tão fácil? Não, não é fácil. Nenhuma cirurgia é. E essa operação tem complicações especiais. Mas, ainda assim, acho que vale a pena tentar. Bom... Vamos conversar sobre isso, doutor. Ótima ideia. Vai ser mais difícil com o bebê. Vamos ter que parar um dos pulmões dela. E ela já está cianótica. Não está recebendo oxigênio suficiente e vamos ter que interromper parte da função pulmonar dela. Já preparou aquelas novas pinças? Estou trabalhando nisso. E se houver laceração vascular por causa desse instrumental, há muitas formas de fracassar. Cada segundo conta. Um simples minuto será longo demais. Um simples minuto sem circulação cerebral. Um simples segundo. Um só será fatal. Está dizendo que não devo permitir que esse médico opere o milagre de salvar o meu bebê? Não, nós não podemos operar milagres. Querida, Deus tem seus planos para nós. Nós temos que aceitar. Mas eu fiquei tão feliz quando fiquei grávida da Arlene. Você sabe, eu não tive tempo suficiente. Por que Deus não me deixa conhecê-lo primeiro? Eu não quero ir contra ele. Mas por que os planos dele não podem ser deixar esse médico salvar a vida dela? Professor Blaylock. A senhora Saxon me disse que pretende operar o bebê dela. O senhor já viu essa criança, doutor? Eu a examino todos os dias. E ainda assim vai operá-la? O senhor teve sucesso no laboratório? Resultado positivo. Eu consegui desenvolver uma técnica no cachorro há duas semanas. Não posso acreditar que vai operá-la baseando-se numa cirurgia de laboratório num cachorro. Quantas pessoas o senhor salvou? O senhor está me dizendo que está realizando uma experiência e não uma cirurgia? Meus instintos me dizem que a natureza cometeu um erro que eu posso corrigir. Gostaria de ver o que eu estou fazendo, padre? Agora meus instintos me dizem que é melhor o senhor voltar outro dia. O que? A sua busca por glória é fútil e arrogante. É preciso ser arrogante para cortar alguém com um bisturi, para salvar a vida desse homem. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas se o senhor interferir na vontade de Deus, violar a pureza de um coração inocente, os pais... Não, senhor, doutor. Viverão o resto da vida com culpa. Talvez Deus, como o senhor disse, esteja tentando matar essa criança. Eu não estou. Olha só isso. O vaso cedeu. É. Parece um descarrilamento. O que aconteceu com você, Pontius? Acho que devemos parar por aqui, doutor. Não. Estaremos usando o vaso errado? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Amor. Amor. Levanta-me, amor. Acordo. Tudo bem. Tudo bem, amor. Foi só um pesadelo. Meu Deus. Por onde você andava, Vivian? Eu tive um sonho. Com uma mulher branca esta noite. Talvez seja melhor guardar para você. Não. Eu sabia que era Arlene Saxon. Ela estava crescida. Ela estava sentada num canto. Estava tricotando. E falou com uma voz de bebê. Ela... Ela caiu morta. Eu não pude ver direito, mas eu sabia que por dentro ela tinha um coração de bebê. Ela caiu morta. Mas, afinal, o que é que isso tem a ver com... Os pontos... Não cresceram. Quando fizemos o desvio no Ponchos, pesava quatro quilos e meio e chegou a nove. Ele aumentou de peso. Eu estava errado. Nosso método não funciona. Precisamos de uma nova técnica de sutura. Contínuo na parede anterior, alternado na parede anterior. É isso. E então, o desvio vai acompanhar. Saturação de 65%. Ela está caindo rapidamente. Vamos ter tempo para realizar a cirurgia? Não podemos afrouxar. E a nova técnica? Experimentamos amanhã. Ei! Vocês têm que ver isso. Vivian Thomas está operando assistido pelo chefe da cirurgia. Vamos lá. Fique-se à extremidade inferior e faça a anastalmose. Longo, devagar, formando um arco. Eu não consigo ver. Você consegue, Vivian? Pode assustar o foco. Os afastadores ainda estão segurando? Sim. Não enroscaram? Não. Muito bem. Agora a parte difícil. Pontos contínuos na parede posterior. E alternados na anterior. Vem aqui. Removendo o afastador do Budok. Vamos. Vamos, por favor. Isso. Mais, mais, mais. Eu posso sentir o fluxo para os pulmões. Helen, diga ao Saxon que vamos operar. Com certeza. O senhor está pronto. Estou. Agora que eu vi o mestre trabalhando. O mestre dos cães. Seu pai deve sentir orgulho. Acho que sente. O meu só senti orgulho de eu conseguir mexer com as orelhas. Ele vai sentir orgulho quando o senhor operar. Ele está morto. Os mortos estão sempre conosco, eu acredito. Não pode separar o passado do futuro, como separa o seu braço direito do seu esquerdo. Ah, mas você vê? Eles estão separados por isto, pelo coração. Ou conectados. Ou conectados. Nós vamos mudar esse antigo mito doutrinal aqui neste hospital. Quem quer me acompanhar? Doutor Swedley? Doutor Fillmore? Doutor Cooley? E Doutor Longmire? Doutor Longmire? Obrigado. Alfred está com sua reputação balançando num penhasco. Fique calmo, Walter. Isso não é grande óbvio. O princípio da medicina não é não fazer mal. O que está dizendo? Por que não suspende a cirurgia até ter mais experiência? Suspender é assinar a sentença de morte do bebê. Não sou eu que vou fazer isso. Mas vão destruir você. Walter. Eu vou operar amanhã. Está se precipitando. Por que é que você não quer admitir para os pais que falou cedo demais? Devia ir para a cama. Acha que eu não tentei? Posso te dar uma carona amanhã para o hospital? Obrigado. Eu aceito a carona. Eu não confio em mim no volante. Querido. Qualquer um ficaria nervoso. Não é isso. Eu estava pensando em uma coisa que você me disse. Você me disse que antes eu era ousado e ambicioso. Mas eu queria saber se a minha ambição não me tornou ousado. Espere. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu devo estar com o senhor. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou deixar aqui. Doutora Tauzzi, professor, eu vim desejar boa sorte para todos. Obrigada, Vivi. Obrigado, Vivi. Nós vamos interromper o fluxo da artéria pulmonar desse bebê por 30 minutos. Desde que a pressão arterial dela não fique abaixo de 60, eu acho que ela ficará bem. Eu acredito que não vá resistir abaixo disso, não é, doutor Harmel? É, abaixo de 60 não, doutor. Doutor Blaylock, estão prontos. Doutor Blaylock, estão prontos. Doutor Blaylock, estão prontos. O que está acontecendo? Eu não sei. O que está acontecendo? Não vão chamá-lo. Por que não? Porque esse hospital tem uma política. Chame Vivian Thomas imediatamente. Doutor Blaylock, o que aconteceu? Está tudo bem, senhor, calma. Eu não vou repetir, chame-o. Nós só podemos chamar médicos. Me dá essa porcaria de telefone. Vivian Thomas, chamando Vivian Thomas. Você está sendo guardado no centro cirúrgico. Imediatamente, está ouvido? Aqui é Blaylock. Obrigado. Boa sorte. O Jesus. Chegou a tempo. Lave-se. Me lavar? Você vai operar comigo. Haja alguma coisa para o senhor Thomas ficar por cima. Para... Para quê, doutor? Você vai me orientar. Agora, lave as mãos. O que ele está fazendo aqui? O que significa isso? Vou ver do que se trata. Devemos fazer uma prece. Esqueça. Deus não vai me ouvir. Doutor Blaylock, um instante. Pode retomar o seu trabalho. Esse trabalho é dele. O que é que está acontecendo aqui? Consegue ver agora? Sim, doutor. Muito bem. Estamos prontos para começar. Muito bem. Vamos iniciar. Vai ficar tudo bem. Não chore. Tudo bem. Incisão external média da artéria pulmonar esquerda. Até o ápice pulmonar. Eu estou dissecando a artéria pulmonar. Volte para a linha external média. Está certo assim? Está ótimo. Posicione o afastador. Muito bem. Está segurando. O senhor consegue liberar essa de clara esquerda? Creio que sim. Pressão máxima? 70. Caindo. Não deixe desse foco. Desculpe. Não estou entendendo nada. E agora... Estou dividindo a... Aperte. Aperte. Eu não alcanço, doutor. Eu consegui. Hemorragia controlada. Pode vir, doutor. Não mesmo. Enfermeira. Pelo amor de Deus. Não consegue ver as minhas orelhas? Desculpe, doutor. Sultura. Pressão 68. Sim, sim. Continue. Cuidado com a crossa. Isso. Tracione a sutura. Muito bem. Agora a ferramenta que o Vivian fez. Que ferramenta? Aquela ali. Aquela. Isso. Nós vamos unir o desvio. Pressão máxima 60. Não. 59. Eu sei. Estou quase lá. Agora, frente interrompida. Ótimo. Está ótimo, doutor. Está ótimo. Só mais um pouco. Retirando o afastador do Bulldog. Estão vendo a hemorragia. Ótimo, eu também vejo. Suture. Suture. Não, não, doutor. O outro lado. Sim, eu sei. Ótimo. Isso mesmo. Hemorragia controlada. Estou avaliando as ligações. O que sente? Não posso dizer se o sangue está fluindo pelo desvio. É pequeno demais para sentir alguma coisa. Doutor Blaylock. Tem que ver isto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A pressão arterial está subindo. Retire o sangue da cavidade, Bill. Coloque o dreno de tórax. Enfrando o pulmão esquerdo com oxigênio. Prontos para fechar? Nem podia imaginar a cirurgia cardíaca. Nós conseguimos realizar aqui no Johns Hopkins. Conseguimos. Obrigado. Nós conseguimos. Conseguimos. Que beleza. Quem diria que era possível. É o mar. Eu sabia que conseguimos. Eu sabia. Que cirurgia, não? As chances daquele bebê eram quase pulas. Foi uma bela cirurgia cardíaca. Ele teve sorte em ter aquele negro com ele. Thomas salvou a pele dele. Eu queria vê-lo tentar sem ele. Você se saiu muito bem, Vivian. Obrigado. Fez uma excelente cirurgia, doutor. É. Acho que fiz. Se nearer de verdade, decidiu. Fez uma louha. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, eu compreendo, mas isto é um hospital, por favor, queiram falar mais baixo. Olha, eu compreendo como todos se sentem, mas nós temos muitas crianças do país inteiro, porém temos apenas um médico para realizar essas cirurgias. Então, se puderem ir até a administração, poderão marcar uma data na agenda do Dr. Blaylock o mais rápido possível. Está bem? Eu sinto muito. Fazendo a primeira incisão. Você está aí, Vivian? Sim, estou. Obrigado pela oportunidade de observar, Dr. Blaylock. Ora, é uma honra, doutor. Mais uma vez, excelente trabalho. Obrigado. Agora eu quero apresentar os meus colegas, Dr. Helen Tauser e William Thomas, estes são o Dr. Brasil, Estocolmo e o Dr. Petrovic. Muito obrigado. O senhor encorajou cirurgiões do mundo inteiro com seus feitos. Bom, vindo de um cirurgião iminente como o senhor, é um elogio, realmente. Foi um prazer conhecê-la, Dr. Tauser. Obrigada. Dr. Thomas? Me chame de Sr. Thomas ou Vivian. O senhor não é médico? Ah, não. Eu trabalho com o Dr. Braylock. Por favor, podemos tirar uma foto de todos os médicos que participaram da cirurgia do bebê azul? Tem uma jovem viajando de carona de Apaleixa com o filho dela. Eu acho que o nível sanguíneo pode estar bem abaixo para testar. Fale com a Dra. Tauser para agendá-lo. Queira-se virar e olhar para o centro, por favor, como o Dr. Longbarn. Henning. Muito bem. Muito obrigado. Concentrem-se, por favor. Sorria ou olhe para cá. Quietos. Ótimo. Agora quero tirar uma sua sozinha, Dr. Braylock. Muito bem, senhor. Olhe para cá, por favor. Lobos lá, doutor. Olhe. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Um herói do coração, Dr. Alfred Blaylock. Tem muitas fotos bonitas. Sempre tem fotos bonitas. Você não está no jornal, mas eu sei que estava lá. E é o Val do Lago. Um homem que é o verdadeiro. Um pioneiro. Um apostador que encara todos os riscos. Que salvou inúmeras vidas com seu trabalho sobre choque povolêmico. E também enfrentou o desafio de toda instituição médica para reconsiderar o antigo tabu. Realizando a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Sem qualquer constrangimento, eu quero apresentar o homem que, sem dúvida, trouxe uma face mais rosada para as crianças. Doutor Alfred Blaylock. Obrigado. 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 Dr. Obrigado. 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 pensar o contrário. Você quer ficar quieto e ouvir? Eu não estou falando deles, não estou falando do Hopkins, estou falando do senhor. De mim, eu... O que foi que eu fiz todo esse tempo, além de lutar do seu lado? Eu deixei você acompanhar cada passo comigo e agora você quer jogar tudo isso fora. Por quê? É assim que demonstra a sua gratidão? Não sei, responde o senhor, doutor. Vivian, sinta orgulho em saber que você tem poder em sua mente e em seu coração. E em minhas mãos. Exatamente, em suas mãos. Nós fizemos histórias juntos. Nós mudamos o mundo. O mundo Eu sou invisível para o mundo. Eu não me importo com isso. Eu entendo que... pensei que fosse diferente aqui. Sr. Thomas, eu estou confuso. O senhor quer crédito da Universidade Morgan sem ter assistido às aulas? Em certos cursos, sim. Eu faria as provas. Eu faria as provas finais. Química, bioquímica, ciência, física. Além do mais, eu posso ganhar crédito pelo material que eu já conheço. E se eu me formar mais rápido, eu posso fazer medicina. Então, o senhor participou realmente dessa pesquisa revolucionária, Sr. Thomas? Sim, sim. Pois bem. Infelizmente, não funciona assim. O senhor terá que começar com literatura, ciências sociais, talvez matemática... Mas, eu não tenho tempo para isso. Eu já tenho 35 anos e... O senhor está dizendo que eu tenho que começar de novo? Bom, sim, Sr. Thomas. Infelizmente, é o que eu estou dizendo. Eu pensei que esta instituição desse oportunidade a gente de cor. Eu tenho uma esposa e duas filhinhas. Eu trabalhei no campo por quase 15 anos e agora eu sou de Nashville e eu vim... Dr. Johnston, clínico geral. Não precisa marcar consulta. E o que posso fazer pelo senhor? Meu nome é Vivian Thomas. Eu trabalho para a companhia Ralph Wittenham. Temos uma linha de produtos farmacêuticos excelentes, antiácidos... Nós já temos o fornecedor de antiácidos. É, mas esses antiácidos bloqueiam o refluxo gástrico sem qualquer... Vivian Thomas. O rapaz dos bebês azuis. Um paciente meu trabalha no hospital e me falou de você. Hopkins está indo bem por causa do que você fez por eles e você está aqui. Bem, eu não tenho nada contra o hospital. Eu... Eu trabalho com medicina de uma forma diferente agora. Deixe-me ver os outros produtos que tem. Ah, tá bem. É, temos efervescente aqui. Oh, William! Veja quem está aqui! Olá! Olá! Oh, meu Deus! Meu Deus! Olha só! Olha só! Olha você! Pare com essa correria. Suba e vai lavar as mãos. E aproveita e desce com a sua irmã. E cuidado com os degraus. Então, como vai a construção? Eu fico dizendo pra ele. Tomas e tomas. Com a explosão imobiliária, podemos faturar alto. Ele sabe que eu não cerro nada direito, pai. Isso é verdade. É, pai. Eu vi que a caixa de correio precisa de uns reparos. Eu não entendo por que você parou de dar aula, Herod. Eu jamais gostei da sala de aula, Clara, sendo sincero. Tinha muitos alunos. Mas você deu aula tantos anos e venceu. Exato. E largar o emprego significa que você perdeu muito tempo. Não, não, não. Eu não perdi o meu tempo. Olha, eu não acho que tenha sido perda de tempo. Se Herod não estivesse lá fazendo o que ele fazia, haveria mais professores de cor aqui sendo roubados. Teremos uma escola com o nome dele. É. Colégio Herod Thomas. Colégio Herod Thomas. Hombre. Não. Muitos desses jovens professores, eles não sabem nada sobre aquela greve. Eles só querem garantir o salário deles. Herod, você é cheio de desculpas. Não precisa esperar que o mundo agradeça a você, Herod. Isso não vai acontecer. Concordo plenamente. Eu não estou esperando, pai. Eu estou procurando alguma coisa que me estimule tanto quanto um prego estimula o senhor, não é? Vivian, está começando o programa. Vou entrar um minuto. Tudo bem? Tudo ótimo. Meu estômago está me incomodando, mas eu estou bem. Por que não tomo daqueles antiácidos que você recomenda sempre? É o seu irmão. Sinto falta dele. Saudade do velho Herod. Eu perdi muita coisa. Sinto sua falta. Eu não tiro aquele laboratório da mente. Não é só da sua mente. É do seu coração. Eu não sei o que devo fazer, Clara. Passei constrangimento o suficiente. Não posso voltar lá com o Raul entre as pernas. Lá é que é o seu lugar, Vivian Thomas. Agora, como você pode voltar para lá, depende de você. Entra. Vivian. Doutor, bom dia. Como foi a viagem à Europa? Ah, foi gratificante ver que o mundo está mesmo muito entusiasmado com esse acontecimento. O que eu posso fazer para você, Vivian? Eu cometi um erro. E... gostaria de ter o meu emprego de volta. Bom, e como poderia ser diferente? Eu continuo sendo o mesmo hipócrita bastardo. não é pelo senhor. É pelo trabalho. Gosto disso. Senhor Thomas, temos um animal entrando em choque. O que fazemos, senhor? Já tentou prender a... a parte lateral? Ah, está quase lá. Claro, claro. Pronto. Isso. Isso. Você saiu muito bem, doutor. Ótimo. Começa. Havia um recado para o senhor, senhor Thomas. O doutor Blaylock queria vê-lo. Me desculpe. Diga a ele que eu verei... É porque ele já está indo embora. Ah. Querida, eu te ligo depois. Está bem. Como estão suas meninas? Ah, estão bem. Muito bem. Estudando no colégio Morgan. Ah, deve ser ótimo. É. É. Como vão as coisas com o senhor? Sabe, eu... eu... tive uma experiência infeliz. Eu fiquei na mão de um cirurgião e... O senhor tem alguma coisa em mente, doutor? Sim, Columbia acedou com a vaga para dar aula, mas eu queria falar com você antes. Eu gostaria que fosse comigo, Vivian. Eles sabem sobre o seu trabalho. Você construiria um futuro. é difícil me imaginar indo para lá sem você. Agradeço por ter pensado em mim, doutor. Eu tenho que ficar aqui. Podemos fazer grandes coisas juntos, não seria divertido fazer mais uma vez? Mais uma vez. Eu gosto do que estou fazendo, ensinar, ajudar as pessoas, trabalhar com jovens médicos. Eu gosto do Hopkins. É, eu acho que agora você tem vida própria aqui. Eu reconheço esse homem. O homem parece muito distinto ali em cima. Muito obrigado. Isso foi há muito tempo. É, os anos pesam agora. Ah, sim. Sim. Para todos nós, doutor. Sabe, Vivian? Dizem que a gente nunca viveu se não tiver do que se arrepender. Eu me arrependo. Tenho alguns arrependimentos. Mas acho que devemos lembrar, não, do que perdemos. Mas do que fizemos. Todas as vidas que salvamos e conseguimos. Salvamos muitas vidas, não foi? É, salvamos. Salvamos, sim. Não. Vivian e Helen. Eu lamento informar que o doutor Blaylock faleceu dormindo ontem à noite. Nós vemos a morte todos os dias, ainda assim não é nada fácil. Eu sinto muito. Hoje, nós homenageamos alguém que nunca cursou a vida. Uma faculdade de medicina e ainda assim se tornou um de nossos maiores professores de medicina. Esse indivíduo ajudou a mudar a maneira como compreendemos o funcionamento do coração para sempre. Agora, eu tenho a honra de ler a reitoria da Universidade Jones Hopkins, em consideração a um cientista inovador, um professor ilustre e um técnico de cirurgia muito habilidoso, neste dia entrega este doutorado honorário ao Sr. Vivian Thomas. Meus parabéns, doutor Thomas. Obrigado, doutora Tauzky. Eu não estou acostumado a estar diante dos holofotes. Então, estar na posição em que me encontro agora me traz alegria e muito orgulho. Quando eu larguei meu martelo e meu serrote há 40 anos e recebi uma oportunidade de trabalhar com jovem cirurgião, eu não tinha ideia de que conseguiria ser um marco de prestígio nesta instituição. Eu não sabia que eu teria dado uma contribuição à medicina para merecer este tipo de reconhecimento. Eu simplesmente digo obrigado a toda a minha família e a todos os meus amigos que estão aqui e a todos os meus amigos que não puderam ver. Eu agradeço muito. Também é uma ocasião especial para inaugurar a exposição do seu retrato, Vivian. Eu agradeço muito. 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 Dr. Alfred Blaylock, 1899-1964. Dr. Vivian Thomas, 1910-1985. A cirurgia BB Azul, pioneira no Johns Hopkins, lançou o campo de cirurgia cardíaca. Hoje, médicos dos Estados Unidos realizam mais de 1 milhão 750 mil cirurgias cardíacas por ano. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito. Eu agradeço para que a gente vai preocupá-los. Tchau, tchau.